A TV Praia dessa semana está imperdível. Você confere os resultados da Superliga Nacional de Vôlei. Tem a retrospectiva praiana das principais conquistas no ano de 2012 e uma matéria especial sobre Projeto Verão. Então não perca! Domingo, às 10h45 da manhã, TV Praia, aqui na Record. A TV Praia